O Fundo Monetário Internacional mostra-se pessimista a respeito da economia global. Com a guerra na Ucrânia como pano de fundo e uma inflação que se mantém elevada, o FMI reduziu as perspectivas de crescimento para este ano e para 2023. No próximo ano, as estimativas apontam agora para um crescimento da economia global de apenas 2,7%, com a zona euro a escapar por pouco à recessão, com um crescimento de 0,5%. Mesmo os 4,4% da China são considerados um valor baixo para uma economia tradicionalmente expansionista. O abrandamento em 2023 será generalizado, esperando-se uma contração nos países que representam um terço da economia global já este ano ou no próximo. As três maiores economias dos Estados Unidos, a China e a zona euro, vão continuar a estagnar. Resumindo, o pior ainda está para vir. E para muitas pessoas, 2023 vai ser sentido como uma recessão. No início do ano, as economias do planeta lutavam já para recuperar num ambiente pós-pandemia, enfrentando problemas de abastecimento e aumentos nos preços das energias. Custos que explodiram com a invasão russa da Ucrânia, com um impacto praticamente imediato nos preços para o consumidor, enviando a inflação para níveis que não se registavam há décadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.